Desculpa, eu digo assim, na hora que acaba a música, sabe, fica tudo muito escuro, é só isso. Não é assim, não vem na música, entendeu? Tá ótimo. Não é assim, não vem na música, sabe, fica tudo muito escuro. Ou será que não está afim? Eu quis falar, tentou dizer, mas acontece que você é difícil, complicado, é difícil ficar do seu lado. Será que sou só eu que pensa tanto em você assim? Ou seja, me esqueceu, ou será que não gostava de mim? Eu quis falar, tentou dizer, mas acontece que você é difícil, complicado, é difícil ficar do seu lado. É difícil ficar do seu lado. Eu quis falar, tentou dizer, mas você é difícil, complicado, é difícil ficar do seu lado. Já cansei de tantas vezes tentar e tentar te entender, mas eu mesmo não entendo. Porque eu só quero ficar do seu lado. É difícil, complicado, é difícil ficar do seu lado. É difícil, complicado, é difícil ficar do seu lado. É difícil, complicado, é difícil ficar do seu lado. Amém. Amém.